A flechinha estava lá no chão. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Isso aí. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Tudo bom com você? Estamos reunidos aqui para mais um vídeo de sofrimento. Mais um vídeo de rage. E vai ser esse aí que nós temos para hoje. Eu fiz um vídeo jogando de Magnum sem snapshot. Com mira de sniper. E foi uma merda, basicamente. E aí vocês gostaram bastante de me ver sofrendo. Então vocês me pediram para usar uma arma mais merda ainda. Que é a besta. O comentário mais curtido do último vídeo desse tipo foi da besta. Então eu vou estar usando a besta nesse vídeo. Mas antes de começar, eu tenho três avisos. Primeiro, me segue no Insta. Galera, me segue no Insta. Eu prometo que eu não sou feio lá. É sério. O Insta está aí na descrição. Segundo aviso. E terceiro aviso é a mesma coisa. Mas eu quis separar porque eu sou doido. Dois brothers meus aí. Dois brothers meus. Soltaram o vídeo. E eu gostaria que vocês assistissem. Que são gameplays de altíssima qualidade. Primeiro, o Mobillette. Soltou um vídeo lá com uma arma muito merda. E ele pegou Obsidian nela. Aí ele é MG que ninguém gosta. E o segundo é o Legacy. Que foi o louco que pegou Nuke no vídeo de ontem. O vídeo dele é de Nuke também. Então dá uma força para os caras lá. Os links dos vídeos vão estar aí na descrição. Se não no comentário fixado, beleza? Então é nóis. Eu vou mostrar a classe aqui para vocês. Eu já tinha uma classe dessa arma aqui. Que eu dava quickscope com ela no multiplayer. Acredite se quiser. Tipo assim. Ela é meio lerda. Mas era da horinha. Era divertido. Aí o que acontece? A única mudança que eu fiz para o Warzone foi isso aqui. Eu coloquei esse bagulho aqui. Que eu não sei nem falar o que é. O que é isso aqui? Ah, os bracinhos dela ali. Os bracinhos dela ali. Antes eu estava com esse aqui. Velocidade de apontar a mira. Mas como a gente vai jogar Warzone. Eu não sei se isso aqui vai ser muito bom não. Eu coloquei esse aqui para aumentar o alcance de dano. E a velocidade da flecha. Então a flecha vai mais longe. Beleza? A flecha vai bem longe com isso aqui. E é o que a gente vai estar usando hoje. De secundária. Eu botei uma deagle aqui. Só para não ser uma arma muito OP. E vai ser isso aí. Vamos ver o que rola. Bora para o vídeo. Nossa, mas eu vou cair no Super Star. A merda está lançada, mano. Vou cair aqui no Super Star que nem cocô, mano. Quer ver? Não vai dar para fazer nada. Vamos ver, né? Ixi, ixi, ixi. Vou cair embaixo aqui, ó. Que eu consigo pelo menos pegar algumas armas. Ou não. Mano. Olha os doidos tretando aqui. Moleque, eu vou embora. Porque eu não estou bom o suficiente para tretar de cara sem mira, não, velho. Me dá aqui uma arminha aqui, ó. Me dá. Obrigado. Moleque. Está lotado de cara aqui, moleque. Fala, meu consagrado. Está de boas aí, escondidinho? Como é que vai a vida? Hoje não, meu consagrado. Tamo junto. Olha um louco aqui. Uai, meu filho. Tu está em Narnia, é? Já dropou sem escudo. Aí não, meu filho. Oxi. As ideias. Mano, aquela mira perfeita, né? Muito obrigado, meu querido. Tamo junto, é nóis. Valeu. Vou vazar que eu já vou comprar minha classe, velho. Vou dar uma... Uma sondada aqui antes para ver se não tem nenhum louco camperando nessa... Nessa lodinha aqui. Porque direto eu vou comprar as coisas... E os caras me matam. Tipo isso. Caralho. Quase que eu tomo, velho. O cara ficou putado. Meu Deus. Essa foi muito quase, velho. Comprar um Wavy, soltar, comprar outro. Vai ter um maluco bem aqui, ó. Não! Porra, mano. Deu tempo de fazer nada, velho. Que isso, cara? Ah, claro. Joga uma caixa aí pra mim no meio da rua, né, mano? Tem lugar pior, não? Por que que eu tô com faca de arremesso nessa classe? Eu não sei também, velho. Nossa, que cagada. Achei um Vandy, velho. Olha os loucos em cima do prédio. Meu filho, eu vou subir atrás de você. Nossa, a zona vai fechar e vai dar merda. Quer ver? O círculo tá se fechando. Ah, nem. Eu só tinha uma flecha? Olha lá o cara. Mano. Ah, não, velho. Que ele era o cara perfeito pra eu ter matado. Mas não tinha... Não tinha bala aqui, velho. Não tinha bala não, velho. Mano, alguém mandou uma bazucada aqui. Eu não sei nem de onde que veio. Eu vou embora. Usa o parquedas. Nossa, tem um louco atrás de mim. Eu queria, pelo menos, matar um cara com essa bosta, mano. Eu não consigo. Eu não consigo nem mirar nos caras, velho. Não é possível. Eu tô puxando a mira e já tô morto. Uai, cara. Tu vem tretar comigo. Ih, como assim? Fica mongolando aí? Porra é essa, mano? Puxa. Dá essa cara sua. Obrigado. Ih, já vi que essas caixinhas vão me mandar lá pro outro lado, velho. Mas vou fazer, né? Porque eu preciso de granas. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ô, seu fudido. Tu vem tretar comigo e vai embora? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Ah, você tá de brincadeira comigo. Botaram a caixa lá em cima, velho. Mande inimigo acima. Nossa! Mentira. Vem aqui. Tem alguém nas minhas costas mirando em mim. E tem um... Alguém morreu na minha Claymore. Que porra é essa? Vocês lembram? Vocês lembram daquela hora que eu botei uma Claymore ali? Pois é, mano. Aqui é a estratégia, né? Nossa, tem muita gente no hospital, velho. Eu vou pra lá. Eu preciso de mais dinheiro. Isso! Vamos esperar o coleguinha. Vamos esperar o... Vamos esperar o coleguinha aparecer! Caralho! O cara tinha uma Claymore plantada ali, velho. Mano, na moral, se alguém conseguir me explicar o que os caras pensam aqui no solo, eu gostaria muito de saber, velho. Não faz sentido isso aqui pra mim, cara. Ô, não faz o menor sentido do jeito que os caras jogam isso aqui, velho. Moleque, eu vou esperar a minha caixa e foda-se. Vou esperar a minha caixa e foda-se. Olha lá, ó. A linda. Olha lá a linda, ó. Ai, nossa. Será que se eu batesse a cabeça nela eu morria, mano? Oxe, tá doido? Esse jogo doidão do jeito que é, velho. Nem duvido. Foda que agora eu tô sem munição, sem porra nenhuma. Ah, munição! Ixi, tem cara ali em cima, vocês viram? No mapinha ali, ó. Olha lá. Mano, esse cara tava por aqui. Será que ele morreu? O doidão tá lá em cima, ó. Meu alvo. O cara tá lá em cima, velho. Mas eu tô fodido aqui se eu não sair daqui, velho. Eu não sei o drop. Eu não sei o drop dessa arma. Eu não sei se eu tenho que mirar muito pra cima, muito pra baixo. Como é que é que eu faço, saca? Mas eu sei que o cara vazou dali, ó. Bom, eu não sei por que que minha flecha caiu no chão, mas beleza. A flechinha tava lá no chão. Nunca mais. Nunca mais eu faço isso. Véi, eu vou voltar lá na loja que eu tava. E vou comprar um Wavy, tá ligado? Partiu, mano. Cadê? Tem um cara perdidaça ali. Foda que ele vai me ver, né? E eu tô com uma arma meio merda, mano. Olha o cara ali. Porra é essa, mano? Faz um favor pra mim e bota a cara aqui de novo. Será que tem que mirar mais pra cima? Mais pra baixo? Mano, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, velho. Essa porra não acerta. Ó. Moleque, por favor, deixa eu te matar. Vou ter que usar meu bagulho em você mesmo, mano. Nossa, essa flecha é muito bosta. Cara, que flechinha bosta, velho. Ai, caralho! Sai! Bom, o cara tá rushando com certeza. Eles vieram com tudo, mas a gente vai acertar o placar. Mano, bora acabar logo com esse sofrimento aqui. Vou cair no Super Store, que se der merda já acaba rápido mesmo. E aí, fica por isso mesmo. Então, vamos ver o que acontece aqui. Tem um cara atrás de mim, velho. Não me deram nenhuma arma dentro, hein. O cara tá aqui, gente. O cara abriu o baú aqui, gente. É sério isso? Pronto, spawnei do outro lado do universo. Vamos ver se agora eu consigo, pelo menos, pegar minha caixa, né? Caraca, mano. Aê, meu consagrado! Te peguei de surpresa. Me dá o seu dinheiro. Mano, com certeza esse cara vai voltar. E a gente vai deixar um presentinho pra ele aqui, ó. Mano, vou lá caçar o cara pra ver se eu junto um dinheiro. Caralho! Porra é essa, mano? Tu é doido, é, mano? Que susto que eu levei com esse cara! Nossa, você tá louco! Mano, vou trocar esse M3 aqui que eu não gostei dela, não. Muito ruim. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Não pode morrer. Não vou subir aqui porque eu vou tomar bala, certeza. Olha lá, ele lá, ó. Nossa. O Zé Casinha é fera, hein, mano? Caçada inspirada, mas eu ainda vou atrás de você, fi. O cara tá lá em cima. O cara tá lá em cima, velho. Eu vou subir no chill. Vou subir caladinho aqui, ó. Ai, caralho! Boa luta. Hora de voltar pra base para a instrução. Gente, eu não tanquei. Ó, não tanquei. Uh-uh. Eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Muito obrigado pelo rage que vocês fizeram eu passar. Foi lindo, foi maravilhoso. Comentem pra mim a próxima arma que vocês querem. De preferência uma arma bosta. Que essa série é sobre armas bostas, não armas boas. E o comentário mais curtido vai ser o do próximo vídeo, beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu, falou e fui.